A gente vem falando dessa aglomeração e hoje o repórter Alberto Lima, ele acompanhou uma situação complicada. Os passageiros do transporte coletivo de Maceió vêm enfrentando uma situação de superlotação. A gente tem o transporte público, o transporte urbano aqui de Maceió com uma redução desde que foi implementado o decreto de isolamento. Durante os dias de semana, 70% da frota está em circulação. Final de semana, 50%. Só que aí essa frota que está rodando não está suportando essa demanda, principalmente com a demanda que existe depois dessa flexibilização do comércio, com a abertura de alguns setores. Muitos estão ali nos pontos de ônibus, inclusive sem máscara, sem respeitar o distanciamento e aí sobem nesses coletivos que já apresentam bastante pessoas. A gente vai conferir essa reportagem que foi feita pelo Alberto Lima e pelo Janilton Silva. Mesmo com tudo que está acontecendo, a gente percebe que algumas pessoas estão obedecendo, principalmente o distanciamento. Aqui na rua do comércio, o que a gente observa é isso no corredor de ônibus. Muita gente, de uma vez só, todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo no ônibus. Aí a situação fica complicada. Aí fica assim, muita gente na fila, todo mundo querendo entrar, ninguém respeita o idoso que tem que subir primeiro. E principalmente a questão do distanciamento. Os ônibus circulam normalmente aqui pela rua do comércio. A gente não vê o seguinte, que os ônibus estão cheios. Não, os ônibus não estão passando cheios. Pelo menos aqui nesse momento, quase 11h30 da manhã, aqui no centro de nossa capital, o que a gente observa é isso. Não tem ônibus cheios, lotados, não. O problema está justamente na hora da subida, na hora em que as pessoas estão prontas para subirem para pegar o coletivo. E a SMTT prometeu uma fiscalização com relação a isso, orientar também as pessoas nesse sentido. De que façam a fila com o distanciamento de um metro, um metro e meio, dois metros por pessoa. Mas infelizmente isso não está sendo obedecido.